Agora nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios a Adriana Spazapam, ela que é a coordenadora do setor de vigilância epidemiológica e vai conversar com a gente justamente sobre isso, sobre esses casos de H3N2. Adriana, bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, agradeço a oportunidade, né, por estar aqui hoje falando sobre esse assunto tão importante. Pois é, Adriana, o terceiro caso confirmado em Três Lagoas, a situação, acende um alerta aí vermelho para esses casos de gripe, de H3N2, por que esses casos começaram a surgir, não só em Três Lagoas e Mato Grosso do Sul, mas em todo o país a gente tem visto várias cidades com muitos casos, né? Exatamente, acende sim um alerta, né, porque desde o final do ano de 2021 a gente ouvia as notícias de outros municípios com vários casos, né, não diferente de outros municípios, Três Lagoas tem uma grande rotatividade de pessoas que entram e saem para trabalhar diariamente. Então, a gente apela, continua apelando, pela questão do uso de todas as medidas de proteção para o Covid mesmo, né, que serve para todas as doenças respiratórias. Então, a gente reforça que não é hora, né, da gente baixar a guarda em relação ao uso de máscara, uso de álcool gel e também as aglomerações, principalmente agora no final do ano com as festas, né? Qual que é a diferença da H3N2 para H1N1? Ambas são influenza A, né, a única diferença é, na parte clínica ela não tem diferença, né, só muda realmente o tipo do vírus, né, ambas são vírus da mesma família influenza A, estão contidas na vacina, né, que todos os anos a população toma, porém os sintomas da H3N2 pode ser um pouquinho mais intenso, tá? E quais são os sintomas, Adriana? Os sintomas são de uma gripe, na verdade, comum. Então, o paciente apresenta uma febre muito alta de início súbito, né, e com o passar dos dias, sintomas gripais. Dor no corpo, dor na garganta, espirros, olhos e narizes, narizes correndo, né, então são sintomas, assim, de uma gripe mesmo, que é uma influenza, né, é uma gripe. E aí, claro, que dependendo do organismo da pessoa, se a pessoa for uma pessoa mais fragilizada, ela realmente terá consequências maiores. É como qualquer doença, né, se o seu organismo está mais fraco, debilitado, você vai sofrer mais, as consequências, né, vai ter mais complicações do que quem está com o organismo mais saudável, né, está com a saúde, melhor. Então, é bem isso mesmo, é como a dengue, né, são vários tipos de dengue que tem, todo ano, ou seja, geralmente num período aparece uma ou outra. E agora, quanto ao tratamento, ele é um tratamento comum da gripe? Como que funciona o tratamento para esse vírus H3N2? O tratamento, ele funciona como as outras gripes, né, entram com antitérmicos, remédio para dor, às vezes um antialérgico também, né, principalmente se a pessoa começar a espirrar e tossir muito, o antialérgico também, às vezes, resolve. Tem médicos também, entram com algum tipo de corticoide, dependendo da doença de base que a pessoa já tenha, por exemplo, um asmático, por exemplo, né, e dependendo da situação, quando o paciente chegar a ser hospitalizado, entra-se com o Tamiflu. Bom, teve a campanha de vacinação contra a influenza H1N1, no ano passado, né, inclusive, foi feito chamamento, a Secretaria de Saúde fez até drive-thru para que a população fosse se imunizar, mas a gente viu que muitas pessoas não compareceram, estava sobrando vacina contra H1N1. Essa mesma vacina, ela serve para H3N2 ou não? É um outro tipo de vacina? A vacina que nós tomamos todos os anos, sim, tem H3N2 contida, né, só que alguns especialistas falam que é a cepa que está circulando agora no país, não é a mesma contida na vacina que nós tomamos ano passado, né. Só que vale ressaltar que a vacina é sempre um bom negócio, né, porque a possibilidade de você desenvolver formas graves vacinado é muito menor, né. Você vai pegar, você pode pegar H3N2? Pode, mas de uma forma mais amena. Se você estiver vacinado. Sim. Então, é por isso que a gente sempre reforça, a vacina não é 100%, né, nenhuma vacina é, Então, as medidas hoje de prevenção são muito importantes e a saúde, igual você citou, cuidar da saúde é muito importante. Hoje, mais do que nunca, né, nossa consciência tem mudado muito, as pessoas têm mudado muito a consciência em relação à alimentação saudável, práticas de exercício, porque a gente sabe que isso aumenta, sim, a imunidade. E a gente sabe que Três Lagoas realmente teve uma cobertura vacinal para influência baixa, né, O Ministério da Saúde preconiza 90% de cobertura e nós atingimos aproximadamente 70 e poucos por cento. Exato. Então, temos sim, né, uma, entre aspas, uma brecha. Exato. A gente viu que, de alguns anos para cá, as pessoas relaxaram um pouquinho, né, com a vacinação. Então, é, porque é importante as pessoas manterem a sua cadeneta atualizada, tomar todas as vacinas, aí depois só começa aquela correria quando começam a surgir os casos. Mas é importante que isso aconteça rotineiramente, né, Adriana? Isso. Porque, querendo ou não, a vacina faz parte de uma prevenção, assim como atividade física e alimentação saudável, né? Então, faz parte da prevenção, né? Você até falou aí sobre quando, né, as pessoas estão vacinadas, quando elas contraem uma doença, pode vir de uma forma mais leve. A gente tem visto muito isso em relação à Covid-19. Mesmo as pessoas imunizadas, elas estão contraindo novamente a Covid. Por quê? Então, a vacina, ela não, ela não te livra de contrair a doença, e sim de fazer com que aquela doença seja mais, com sintomas mais brandos. Assim como qualquer vacina hoje, né, como uma vacina, por exemplo, de sarampo, né, vacinas que nós tomamos na infância. Então, a gente observa que sim, tem casos, né, no país, desses outros agravos, isso. Só que a gente sabe que são formas bem brandas. Há muitos anos atrás, isso eu estou falando assim, questão de séculos atrás, né, morria-se dessas doenças, das doenças de vacinas que a gente toma hoje na infância. Então, muita mortalidade infantil, né, há 200 anos atrás, era altíssima, né? Então, assim, evoluímos muito por conta das vacinas e temos que evoluir mais ainda, né? Então, assim, a consciência vai nos salvar de muita coisa, né? E, assim, tem que ser uma coisa em grupo. Não adianta um só tomar. Exatamente. Então, assim, a união faz a força. Precisamos, né, todos seguirmos as mesmas prevenções. Pois é, ainda tem muita resistência, né? E, principalmente, com esses casos de reinfecção, aqueles que são mais resistentes, aí que eles colocam aí, o que adianta vacinar? Mas é o que você colocou. A pessoa, quando ela está imunizada, quando ela tomou a vacina, caso venha contrair a doença, ela vai passar mais tranquilamente por esse período, né, se ela já estiver imunizada. E agora, junta, COVID, H3N2 e H1N1. Sintomas são semelhantes. Isso pode confundir os profissionais de saúde. Eles estão preparados para poder diagnosticar, saber qual é o tipo de vírus, se é influenza, se é COVID? Confunde, sim, e muito, né? Os profissionais, sim, ficam em dúvida, com certeza. E aí, na dúvida, eles já fazem uma orientação padrão. Na dúvida, já isola, né? E já entra com um tratamento, né? Com antitérmico, enfim, aumento de ingesta de líquidos. Então, assim, na dúvida, a gente sempre orienta. Já peca pelo excesso, né? Que é o mais importante, né? Para a gente bloquear a transmissão o máximo que a gente conseguir. Então, assim, hoje está mais fácil, entre aspas, por conta da questão do COVID. Então, assim, já aprendemos, né? Já sabemos como lidar com isso. Então, acredito, né, que como a gente já tem essa experiência, né, de dois anos com o COVID, a gente tenha, sim, mais sucesso. Mas, assim, outra coisa que a gente fala, comenta bastante, às vezes, a vacina deixa as pessoas um pouquinho mais autoconfiantes também. Ah, eu já tomei três doses, duas doses de vacina COVID e eu não vou pegar. Não é assim. A gente sabe que pega, né? E a gente também tem que continuar tomando os cuidados. Pois é, a gente viu um certo relaxamento, né, por parte de muitas pessoas após essa vacinação. Muitas pessoas achando, ah, eu já estou livre, né? Já tomei a vacina, já estou imunizado, não usam mais máscara, não mantenham mais os hábitos de higiene, quer lavar sempre as mãos, bem lavada, usar o álcool em gel, enfim. A gente viu que isso meio que acabou para algumas pessoas, né? Sim. E deve continuar. Com certeza. A gente viu, né, que isso realmente, e também impactou já na H3N2, né? Então, a gente vê... Uma coisa leva a outra, né? É. E com isso, aumentou o número de pessoas procurando as unidades de saúde, a UPA, por exemplo, que é a porta de entrada para os primeiros sintomas que as pessoas, né, quando passam mal, sentem alguma coisa, já procuram a UPA. Isso deve afetar, acarretar aí no aumento de pessoas? Sim, já tivemos um aumento, né, do número de atendimento nas unidades, tanto nas unidades quanto na UPA, e o hospital também, pronto-socorro dos hospitais, isso teve um aumento mesmo. E a gente percebeu, nessa primeira semana, na última semana, na verdade, de dezembro, que a gente solta o boletim semanalmente, um aumento também de casos de COVID. Não são casos graves e nem hospitalizados, né? Mas teve um aumento, sim, de casos clínicos, que são aqueles casos que a gente trata em casa mesmo. Houve um singelo aumento. Sim, inclusive o próprio governo do estado, até a gente tem uma nota aqui, Antônio Luiz falando, inclusive, a respeito dos casos de COVID em Mato Grosso do Sul. Gente, para vocês terem uma ideia, o primeiro boletim epidemiológico COVID de 2022 registrou aí 248 novos casos de COVID em Mato Grosso do Sul. De acordo com a Secretaria de Estado de Saúde, no primeiro dia do ano foram 110 novos casos. E nesta segunda-feira, mais 138 casos de COVID. O ano também começa aí com o registro de três óbitos, sendo dois deles ocorridos em 2021, um no dia 1º, no município de Corumbá, e outro no dia 2º de janeiro, em Aralmoreira. O outro registro é de um paciente que residia em Campo Grande, que faleceu no dia 31 de dezembro. Dos 1.110 casos ativos aqui no estado, 46 são de pacientes internados em leitos clínicos, 27 em leitos de UTI, na verdade, 19 em leitos de UTI e 27 em leitos clínicos. A taxa de ocupação global de leitos de UTI SUS por macro região é de 82% em Corumbá, 60% em Dourados, 46% em Campo Grande e 40% aqui em Três Lagos, sendo a grande maioria casos não COVID. Então, os casos de COVID voltaram a aumentar aqui no estado, nesse começo do ano, se comparado aos meses anteriores. O Mato Grosso do Sul vinha apresentando uma redução, como é o caso de Três Lagos, e agora a gente viu que o estado voltou a registrar os casos de COVID. De uma forma mais branda, que você colocou, as pessoas estão internadas em leitos clínicos, estão mais em observação, outras estão em casa, cumprindo a quarentena, os leitos de UTI estão ocupados com casos não COVID, é uma situação mais tranquila, mas mesmo assim, as pessoas precisam ficar atentas para que isso não evolua, né, Adriana? Exatamente, porque a gente percebe que tem, vamos falar dos grupos de risco, né, pensando que o grupo de risco está hoje vacinado com três doses para COVID, né, partindo já para uma quarta dose, e mesmo vacinado com influenza, né, que é a vacina do ano passado, mesmo assim, essas pessoas têm risco de contrair uma das duas e vir a óbito da mesma forma. Então, assim, não existe uma matemática, né, uma coisa exata que fala assim, olha, os grupos de risco, e só fala assim, um paciente hoje que faz um tratamento para câncer, né, um paciente hoje com uma imunidade mais debilitada, ele pode sim contrair uma das duas doenças e vir a óbito mesmo vacinado com ambas as vacinas. Então, assim, é uma coisa que nos preocupa, né, para os saudáveis, isso se torna, assim, uma coisa, assim, não tão grave, mas é claro que isso pode gerar uma internação prolongada, ele pode até não vir a óbito, né, mas ele pode ter aí uma internação 20 dias, 10 dias internado, né, complicações graves hospitalares que ninguém quer passar por isso. Ou até mesmo transmitir, porque é transmissível ver esse vírus H3N2 também como a COVID, né? Exatamente. Então, assim, ninguém quer ficar internado num hospital e ter que ser submetido a alguns procedimentos, né, muito dolorosos, né, tanto para a pessoa quanto para a família. Então, assim, a gente tem que pensar o quanto aquilo vai impactar na vida daquela pessoa, né? E aí, às vezes a gente pergunta, assim, principalmente para a população masculina, né, você tomou sua vacina, você está se cuidando, aí eles falam, poxa, eu tenho que trabalhar, ou eu sou, né, minha profissão, eu não paro, como que eu vou parar, eu tenho que colocar comida dentro de casa. Só que aí, se a gente for parar para fazer uma análise, assim, né, a gente vai ver, assim, olha, mas se o senhor ter que parar por causa da doença, vai ser tão pior, né? E hoje as vacinas, você vê, a central de imunização trabalha feriado, sábado, domingo, não tem dia, nem horário. Então, assim, é uma coisa que realmente a gente tem que priorizar, tem que colocar na agenda, né? A gente arrumou tempo para tantas coisas, tem que arrumar tempo para cuidar da saúde, para vacinar, não dá para falar que faltou vacina, não, pelo contrário, né, tanto chamamento foi feito, até vacimóvel foi feito aqui em Três Lagos, foi disponibilizado, levado vacina para as pessoas nas praças, né? Então, é só procurar as unidades de saúde, tem vacina disponível, a gente sabe, conforme a Ingrid disse, que uma nova vacina, né, vai ser fornecida pelo Ministério exclusivamente para H3N2, mas enquanto isso, enquanto essa vacina não é disponível, é importante que as pessoas tomam da H1N1, que também é uma influenza, é uma vacina contra a gripe, até para evitar, desde aqui a pouco pode aparecer outros casos de H1N1 também, né? Exato. Uma coisa que eu queria ressaltar aqui, é que às vezes a gente não fala muito, é pacientes com IMC, índice de massa corpórea, maior ou igual a 40, é um grupo de risco, né? E a gente sabe que tem muitas pessoas com IMC, né, acima de 40. E a gente, em anos anteriores, já presenciamos pacientes com essa condição, jovens, trabalhadores nativa, que vieram a óbito por H1N1 na época. Então, assim, às vezes é uma pessoa super saudável, muito nativa, independente de classe, social, raça, enfim, né? Então, assim, é uma perda muito grande para a família dessa pessoa, para a sociedade, né? Para o meio comercial, enfim, né? Ninguém quer. Ninguém quer perder ninguém por essas doenças, ninguém quer perder. Bom, então fica o recado, né, Adriana? Vacinação, quem não tomou ainda vacina contra a gripe, gente, procura as unidades de saúde. Mude, infelizmente, os casos, né, de influência estão surgindo, agora H3N2, casos de Covid voltaram a ser registrados, tem casos de reinfecção, então tem que tomar a vacina, porque caso, mesmo você já tomou a vacina, pegou de novo, mas é preferível estar vacinado, porque você pode passar, né, por uma fase mais tranquila do que quem não está imunizado. E manter todos os cuidados de higiene, isso é de extrema importância, né, Adriana? Exatamente, a gente conta, né, com a colaboração de todos, é muito importante. Obrigada pela sua presença. Eu que agradeço, bom dia a todos. Bom dia.